Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã O poder de Deus, mão da vida Príncipe da paz, grande é o Xandai Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende aí? Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã O poder de Deus, mão da vida O poder de Deus, mão da vida Príncipe da paz, grande é o Xandai Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois Ele, subsistido em forma de Deus, não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e griteu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho